...trilhão e 500 bilhões de reais em impostos. São cinco meses de trabalho por ano só para arcar com os tributos. O impostômetro, esse painel eletrônico instalado numa das ruas do centro de São Paulo, já registra a marca de 1 trilhão e 500 bilhões de reais em impostos pagos pela população só este ano. São tributos federais, estaduais e municipais. Não é à toa que todo brasileiro trabalha cinco meses por ano só para pagar imposto. Você acha que esse imposto que a gente paga é bem aplicado? Aonde? A gente não tem saúde, não tem transporte, não tem nenhum serviço básico com qualidade. No ano passado, a carga tributária chegou a 36% do PIB, a soma de toda a riqueza que o país produz. Num carro popular de 28 mil reais, 10.310 reais são impostos. Finalmente, a partir de junho do ano que vem, o consumidor vai saber qual é o peso da carga tributária na hora de pagar por um produto ou serviço. A lei, sancionada pela presidente Dilma, estabelece que os impostos sejam discriminados na nota fiscal. No ano que vem, o brasileiro saberá, por exemplo, que dos 10 reais e 99 centavos pagos pelo pacote de arroz de 5 quilos, 15,34% ou 1 real e 68 centavos vende impostos. Com a carne não é diferente. Em um quilo de assém, ao preço de 9 reais e 9 centavos, o imposto é de 17,47% ou 1 real e 58 centavos. É um processo educativo que a gente espera que leve a uma reação da cidadania para exigir melhores serviços, para exigir mais controle dos gastos e uma redução da carga tributária.